Agora é a hora da verdade, cara Deitei um deles Deitei um deles, agora ficou mais fácil Pera aí Tem dois no pé de coco, cara Eita, eu tô sem gelo, cara Tem que dar capa, tem que dar capa Ai, fra-fra Espita Abla comigo, bebê Salve, rapaziada Rapaziada, fra-jola aqui pra mais um vídeo Daquele jeitão Insanidade total, meu parceiro Ó, você que caiu de paraquedas aqui no vídeo Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal do Fra-fra Valoriza a gente Deixa o likezão marotinho Ativa o sininho O sininho é muito importante E ó, compartilha esse vídeo aqui Esse vídeo aqui pros seus amiguinhos aí, viu Rapaziada, caímos aqui na clock Por quê? Final de temporada A clock é tipo aquele ringue, tá ligado? Todo mundo sabe que a clock já é o ringue Tipo assim Venha todo mundo pra treta Onde vai ser o encontro? Meu amigo, não precisa nem marcar não É na clock, velho Final de temporada Você pode cair na clock Se não tiver uns 15 Uns 15 Umas 15 cabeças aqui É, eu mudo de nome, velho É tipo isso aí, velho É tipo isso aí, é treta Aí Eu falei com o Raim Bora rodar um do versus squad E bora cair na clock Porque a emoção da gente é fazer isso, né É bom demais morrer assim Oxi Não tem coisa melhor não Só que essa aqui foi topada Foi boa, foi boa, viu E tipo Ele deixou ativado, cara Aí caiu dois aleatórios do time Aí, cara Pera aí, doido Oxi Rapaz, que isso? Achou Bora, Raim Bora, 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 bora Bora, que eu não tenho paciência, não Vamos brincar também Senão não vai sobrar ninguém pra nós, não Olha aqui Tem um cara ali, ó Vou arranjar ele aqui, ó Tentar subir o capiminho gostoso Rapaz, eu vou passar umas dicas aqui pra vocês Insano, ó Se liga Se liga Quando o cara estiver tretando assim Você começa a atirar na doida, ó Pronto Papa um Papa dois E El papador El papador daqui Um papador diferenciado Rapaz, eu tô andando muito com raio, viu, cara Toda vez que eu ando com raio é assim, cara Começa a ser um papadorzinho safado também Rapaziada Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês É... Vou pegar a P4 aqui, papai Porque a P4 é uma delícia, né Delícia Então a minha movimentação mudou muito Mas nem por conta de mim, não Foi por conta do celular, cara É... Eu percebi que no iPad É... A movimentação é um pouquinho Um pouquinho Limitada, sabe Pelo fato dele ser quadrado Todo mundo sabe que iPad é quadrado, né Por isso muita gente fala Olha essa barra do lado Meu Deus do céu Que isso Que apelação é essa, bebê Para com isso Não deixa nem os caras chegar Nem se divertir Nem olhar pra você Já toma capa e cai E olha que eu tava de baixo pra cima Porque ele veio de bocão, né O verdadeiro bocão Isso aí se lenha Então, rapaziada A sensibilidade, cara Mudou bastante pra mim, cara O iPad me... Ele parece que... Sei lá Eu tinha algumas dificuldades Assim, na rapidez E tal E eu vejo que aqui no iPhone, cara Eu não tenho dificuldade nenhuma Na movimentação Nada, nada, nada Nada Eu rusho e já vou pra cima dos caras Joga arrancando a boca dos doidão Mano, eu tô no ápice da minha movimentação Assim, de segurança Pra jogar, cara Tá demais Tá demais E olha que tem pouco tempo Que eu tô jogando no iPhone Sabe? Mas tá muito fácil pra mim Porque eu tava tendo dificuldade no iPad Só que eu não sabia Que eu tava tendo dificuldade, cara Você entendeu? Eu já testei outra vez Também eu joguei no iPhone É... Mas eu parei de jogar Porque eu achei que... Ah, tá a mesma coisa Acho que não tem muito que mudar, não Mas então, cara É diferente É diferente A forma de rajar o cara Ó, vocês podem ver aqui Vai ter um cara tirando ali agora Ó, ó Vocês vão ver aqui agora, ó Vou rajar de longe, ó O tiro gruda de uma forma muito escrota, mano E tipo Grudou no cara Pode subir um pouquinho, velho Analógico Não precisa nem subir muito, não É capa na certa, meu parceiro É capa na certa Tanto rajando Quanto mira branca Ai, fra-fra Você tá muito apelãozinho Fra-frazinho Não tem como, não Ó, se liga, doidão Se liga Vocês tão brigando aí, é? Pera aí, é o capa, moço Uh, meu Deus Tá meado esse Opa Deita, vamos finalizar logo Finalizar, não tem trabalho Vamos finalizar logo Vem, bebezinho Vem, bebezinho Vem, bebezinho Vem, vem, bebezinho Nossa, encaixei dois capão Esse cara não vai cair, não Tá no gás Ele fugiu ainda Nossa, mano Que cara esperto, velho O cara fugiu ainda, meu parceiro Ai, é safadagem Ai, é safadagem, meu parceiro Tu vai fugir do fra-fra, é? Tu tem certeza absoluta Não, Rai Não, Rai Não, Rai Volta, Rai Pra que você vai Pra quê? O que você vai fazer lá, doidão? Rai tem problema Sério mesmo, velho Por isso que morre E não sabe por quê Oxe, o que ele ia fazer lá, rapaz? O cara tá A gente tá a favor A safe tá pra cá Ele vai ter que vir E você também, afobadinho Você aí Eu sei Você que tá vendo esse vídeo Que é afobado Afobado Às vezes vai pra cima do cara Que nem um doido Eita Calma Eu vou falar também aqui do controle Rapaziada Sempre me perguntam Meu controle é um Flyde Tá, rapaziada É um Flyde Apex O modelo O aplicativo que eu uso Pra mapear É do próprio controle Controle Exclusivaço Entendeu? Então não adianta Você não vai conseguir jogar Em outro controle Com o aplicativo da Flyde Tá Olha, ele botou a cara Ele é ousado Ele é ousado Ele vai vir Vem, doidão Eita, peraí, pai Tá nervoso, é? Tá nervoso, é, meu filho? Tá com raiva de mim? É só porque tu Tá sem capacete Você que eu sei Opa, que tá rajado de lado Tá rajado de lado Olha só Que delicinha, papai Vai, Rai Vai, Rai Vai, Rai Sem medo de ser feliz Peraí, doidão Peraí, tá nervoso, é? Vai, Rai Ruxa, Rai Que ele tá só com um de vida Quando a doença é atrasada É Freud, viu, ele? Vem me buscar agora Vem me buscar agora Vamos embora A safe tá vindo doendo Então, rapaziada É... Eu não tenho costume De jogar em ambulador Não tenho costume De jogar em nenhuma parada, velho Eu só jogo no controle No controle Eu sou um jogador de gamepad E... A rapaziada aí Que tá querendo jogar no gamepad Que tá vindo do touch E quer jogar no gamepad Cara, vai ter uma dificuldade gigantesca Eu aconselho a galera Jogar no gamepad Quem já joga no console Quem já tem aquela facilidade De jogar com gamepad Que é acostumado Aí você joga Porque gamepad Não dá vantagem nenhuma, cara Não dá vantagem nenhuma, nenhuma, nenhuma Zero Só dá dor de cabeça Entendeu? Porque você tem que ajeitar bug Porque nem tanto pelo gamepad É porque o jogo não fixa O analógico ali Por exemplo, o esquerdo ali Não é fixo Então, meu amigo Aquilo ali é danado Quando começa a bugar, bebê Ai, ai Não queira não, viu? Não queira pra você não, viu, bebê? O emulador também Você vê Os caras reclamam direto Que fica bugando e tal Você não tem bug, cara Mas que é bom, é Pra quem sabe jogar, né? Pra quem já é acostumado Tem uns caras Tem uns quad aqui nessa casa, cara Eles tão marcando A gente tem um Ó, tem cara atrás Tem cara na clock Tem cara Meu amigo Eu acho que a gente tem que ir pra Atrás daquela van ali, ó A gente tem que pegar aquela van Que ali é safe E esperar Fechar novamente Pra ver como vai ser A bagaceira Ó, vai Só vai, só vai Prepara logo o gelinho Qualquer coisa Ó, tento rajar Mas não tem visão Bota a cara aí, doidão Bota a cara Tunel bão Bota a cara agora, doidão Vai Ai, fra Fra, você tá muito apelãozinho Doidão Vai, bota a cara aí, doidão Vai Rapaz, o cara ficou com medo Ó O cara ficou com medo Deixa ele Ele tá lá ainda Quer ver, ó Ai, tem que subir o capim Não vai Ai, fra, fra Ai, tem o capa ainda nele Ai, tem o capa nele ainda Ó lá Ai, ai Tem um squad naquela casa Não dá pra ir não, cara Deixa um cara aqui Um cara aqui, ó Bora, 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 bora Vem, doidão Vem, doidão Achei, ousado Tocando granada ainda Mas, rapaz Vou não ter um squad ali Quem vai se lenhar é ele Vai, doido Vai, Jiraiya Você não é o bom? Vai, bonzudão O ninja O T-Best A força-tarefa todinha O exército Dos Estados Unidos Acaba foi só Acaba é ousado, viu Vou pegar aquele ali, ó Aparece aí, doidão Aparece aí, doidão Aparece aí, doidão Opa Pera aí Pera aí Vem, arra aí Vem, arra aí Vem, arra aí Vem, arra aí Vem Não, não, não Frafra Aí não tem Não, Frafra Não dá não Aí, doido Eita, caramba Aqui Eita, treta Vou pegar o covo aqui Nessa árvorezinha aqui Não, não Opa, pera aí, meu filho Pera aí Bota a cara Bota a cara, doido Ai, Frafra Pelão Credo, credinho Credão, Frafra Aí, caiu Eita, rapaz Eita Eita, acabou meu gelo Ai, doidão Ai, doidão Quase que eu morro agora Tenta salvar o raio Aqui, o cara vai finalizar o raio Cara ousado, mano Pera aí, doidão Pera aí Fica esperto aí, doidão Vai tacar por doido Hoje, viu Eita, eita Pera aí, não atira não Se eu tirar eu vou deitar Tem um amiguinho dele aqui Bota a cara Você não é o bom Opa, derrubei um deles Três contra eu Venha, doidão Venha, doidão Você não é o bom Opa, bota a cara Ai, Frafra Ai, Frafra Rapaziada Tamo junto Deixa o likezão pro Frafra Fortaleza o canal Vê se o sininho Tá ativado aí Ativa o sininho Se inscreva no canal E é nóis, doidão Tamo junto Vocês são demais, gente Obrigadão pelo carinho É nóis Tchau